Com o início da quarentena, eu precisei mudar o estilo de atendimento. Aquela modalidade que eu vinha presencial já não se ajustava mais ao momento. Então, realmente, online era a opção que nós temos nesse momento ainda. Para tanto, eu acho que a gente precisou se preparar para isso. Então, fiz o curso da Escola Chico Cruz de Atualização em Saúde Mental e Atendimento Psicossocial no Covid-19. Fiz a minha inscrição, o cadastro no Epsic e todas as leituras recomendadas pela OMS. Iniciei os atendimentos em dois grupos voluntários. Um grupo sediado em Caruaru, que atendeu 500 pessoas por 30 psicólogos que estavam cadastrados. E um grupo em Barueri, do Instituto Lego, plantão psicológico solidário, que atendeu até o momento 60 pacientes com 8 psicólogos. Esses dois grupos, a gente pensa em mantê-los funcionando após a pandemia, oferecendo esse atendimento à população. E a minha abordagem é uma abordagem cognitivo-comportamental associada a técnicas de mindful relaxamento e técnicas de enfrentamento de situações de crise. Com o intuito de realmente assim, é ouvir, acolher, ouvir, refletir, confortar e instalar a esperança. A esperança, o sentimento de pertinência, a importância de cuidar de si e cuidar do outro. Portanto, a gente recomendava, fazia as recomendações de altos cuidados. Os problemas que a gente teve, foi comum a todos, era a dificuldade de acesso e as interrupções de rede. As demandas psicológicas se referiam principalmente à ansiedade e tristeza, medo do hoje e do futuro, perda da capacidade financeira, medo das sobrevivências, problemas de sobrevivência, preocupações com a sobrevivência, doenças comórbidas, luto pelas perdas, a própria contaminação pelo Covid. Mas assim, uma coisa que nos deixava muito comovida é a esperança, a fé, que era um pilar de sustentação dessa população. Mas assim, uma coisa que era um pilar de sustentação, que era um pilar de sustentação dessa população,